Mensagem de sexta-feira 26 de março de 2021 Encontro de oração, Facebook ao vivo Itália Lúcia de Fátima Irmãos, irmãs, sou Lúcia de Fátima, para aqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam, eu estou aqui para todos. Lúcia de Fátima é a vossa amiga, não é agradável conhecer o segredo do céu, é muito exigente para mim, quero revelá-lo também a vós juntamente com os meus primos, Jacinta e Francisco, esperai por eles porque em breve falarão ao mundo. Francisco era tão bom, nunca dizia não a ninguém, era demasiado tenro, não era adequado para este mundo, Nossa Senhora levou-o muito cedo para o céu. Jacinta era muito teimosa, não tinha medo de ninguém e dizia sempre e só a verdade, Nossa Senhora levou-a cedo para o céu, porque também ela não estava apta para este mundo. Nossa Senhora confidenciou-me muitos segredos, alguns já foram revelados, muitas coisas ainda se deverão confirmar. Um furacão de mentiras, disse-me ela, invadirá o mundo durante vários anos, onde muitos se afogarão na mentira. Tu, minha filha, reza, disse-me Nossa Senhora, porque a indiferença do homem faz sofrer o coração de Deus, reza, dizia-me ela todos os dias, embora eu rezasse sempre, convidava-me sempre a fazê-lo. Hoje convido-vos a vós, não sejais indiferentes, há demasiados pecados, e muitos de vós precisam de conversão para não perderem as vossas almas, rezem. Cada lugar na terra será aprovado, cada lugar na terra terá de estar pronto, porque Nosso Senhor não poupará nenhum lugar, Ele ama-vos, Ele quer pôr fim aos vossos sofrimentos, em breve compreendereis mais o Seu imenso amor. Todos e tudo terá de ser submetido ao Nosso Senhor, as portas das igrejas serão fechadas. Irmãos, irmãs, devo ir, voltarei em breve, Nossa Senhora abençoa-nos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora está comigo e convosco. Vamos lá, vamos lá.